Fala pessoal, beleza? Pessoal, aqui nós estamos descendo aqui o vão para passar aqui no Corvo Riacho Claro Hoje fala riacho seco, é a mesma coisa Já do lado de lá, já depois que ele morre lá já o Corvo puha e aonde aonde nós já está indo lá para o nosso assentamento Se eu fosse impulsionar aqui reta o nome do meu telefone aqui nós já saia retinho lá na na vila, na vila aí chama Ingrejinha Entendeu? Aí ó Tem um jeito aqui, não é por nada não é questão de curvas fechadas e pode acontecer isso bem no motoqueiro assim açoitado aí, beleza? Doutor que já é pouco num lugar hostil que é esse aqui Olha, óbvio que você vê um lugar seco que é esse aqui Esse colo de devido chuvemúnia até seis meses passados tinha água nele tem outra semana que eu passei e tinha água não sei agora pode ver que o vaquetado é tudo seco, tá vendo? Esse aqui não é coelhão, um pouco motorinho aqui O ar aqui é tão puro, você sente o gosto você sente o cheiro, o cheiro da vaqueta assim, o cheiro das folhas né, essas coisas assim resinada, pelo tempo pode fazer escaldeada aí a natureza é a coisa linda demais aqui aqui tem um lugar muito bonito aqui uma hora eu vou descer aqui uma hora aqui com mais jeito, vou mostrar a vocês olha, tem que ser com jeito aqui senão despega tá vendo o bonzão aí galera? aqui ó a porta é bem baixa aí, com a mão só é difícil é complicado demais você fazer vídeo desse jeito, mas a gente tenta fazer o melhor que pode aí ó, riacho riacho seco é esse aí ó, infelizmente secou o nome com o disco, com o tom lugar lindo demais agora eu vou descer pra vocês verem vejam aqui o pessoal tá passando muita dificuldade em questão de água olha, vai cair, vai cair, vai cair vai cair, vai cair vai cair galera quase quase, a moto tá crescendo aqui ó vamos ver motinha vamos ver minha filha eiga, vai apagar olha, tá ressuscitando não vou mudar de marcha não, vamos ver se ela sobe aí olha ei, necessitou nossa senhora, isso que é poeira aqui pessoal a gente brinca e tudo mais aqui é a casa dos moradores a gente brinca e tudo mais, mas aqui olha lá aqui aqui se o Camaro não for piloto mesmo é um trânsito aqui não olha lá os moradores em lá as casas bem simples, mas fazer o que né? aí ó vocês viu que nós passamos lá no riacho seco riacho claro que ele estava puxa, riacho grosso pra mim é tudo seco então agora nós vamos entrar aqui subir aqui a fazenda que era do ex pauta da terra, pra lá pauta da terra e não cortar a fazenda direto e não desceram por punha e nós agora de lá nós já estamos no assentamento aonde a gente vai estar encostando a caixão marquinhos pra nós ver se eu acordei olha esse aqui no gabomito pensa no galinho pode ver o trânsito que está subindo para a riba aí ó aí ó agora aqui eu estou descerando a fazenda que é de Breno Brenão é uma fazenda muito organizada ele passou e decidiu aí ó e era de pauta da frente também vamos tomar pauta da frente aqui dá um pauzinho aqui por causa da cancela aí viu beleza um pauzinho assim ó ah 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 pessoal ah ah Curio tá do lado de lá, bem onde tá o negócio do Oxxo meu aqui, lá de lá já é o assentamento, é pra onde nós tá indo, que é a parte alta lá, viu? Vamos seguir em viagem aí Muitos passos que tem ainda nessa bagulha Muitos passos Opa Vocês podem observar aquela parte de baixo lá, o assentamento, viu galera? Tá vendo que é sinal de estrada lá longe, vamos passar lá, bem ali ó Lá longe eu tô sinalzinha de estrada, vamos passar bem no tomelo lá do lado de lá ó Vamos subir em circuito Aqui eu tenho que ir com jeito aqui pro chão que é frouxo Ó, vocês vão ver o que eu desci ó Opa, opa Aí ó, a moto tá doidinha, tá vendo? Nossa senhora A moto também tá pequeno, cara A gente olha assim, a gente pensa até que não tem, pensa até que é só capinha, a gente baixinha, o povo já destruiu tudo, tá vendo? Aí ó Aí ó Espeladorzão aí, olha os tipos de caras que nós conduzem aqui Vamos lá Vamos lá Tô um boladorzinho ali naquela baixada Só que aqui também passa lá, só que eu vou descer por aqui é melhor pra mim, pra nós, viu? Tô indo com jeito aqui, pessoal, é por nada não, além de eu tá indo com a mão só Aí a gente tem que ver, opa Tem que ver também que a estrada aqui não agrada muito Você tá vendo pras galera, a galera ver aqueles morros lá em Simão, tá vendo? Ó lá aqueles morros mais lindos, aqueles morros lá, os morros lá do Alton lá, de Arinos Onde lá vai dar as ideias Ô eles lá, galera, não sei se dá pra ver aí Deixa eu ver se dá pra ver aqui Ó lá, começou lá, eles lá, bem alto ao lado, tá vendo? Ó lá Esse fica bem perto do curso, eu vou matar onde eu conheço inteiro que louco, tu viu? Tá uma cancela ali na frente, eu vou ter que dar um pause aqui pra me frear a moto, galera Beleza? Ó lá, cancela lá, se eu frear aqui antes eu... Estou bem vindo lá, né? Não tem certo? Dá um pauzinho, rapidinho Aqui pra nós ir pra roda, tem que passar... Matar burro... Petancela... É tudo que eu tenho pra chegar no destino final da gente, mas é assim mesmo Nós aqui não tem estrada certa não, a estrada certa é até lá Que agora aqui tá... Agradecer a Deus ainda que o pessoal ainda deixa a gente passar e tem as estradas, sabe? Que tem muitos fazendeiros que já tentou... Cortar as estradas real, mas não consegue, mas tenta Que não é permitido por lei, né? Olha aí, uma cancela pesada dessa que é uma criança que você acha isso aqui, eu vou dizer pra você Não sei como é que fez se eu entrendesse... Deve ser desse jeito que tava, né? Deixa eu ver se tem uma forma melhor Aí, desse jeito, tá vendo? Fica mais seguro Vamos embora, galera Opa! Tá escambando aqui pra cair, galera No fundo dessa fazenda aí, do lado de lá já é o assentamento, hein? Normalmente eu falo pra vocês lá pro Lago Alto, viu? Tem que passar lá naquele alcão lá, né, mano? Tem que passar lá naquele alcão lá, né, mano? Tem que passar na parte aqui Agora tem um problema de atravessar o Corvo Cui, ó Uma ladeira feia pra nós subir lá, viu? E aí Esse aqui, galera, quando tá nas águas, esse aqui é bonito o tanto Verdin' Hoje mexendo em roça, muitas vezes desanima o caboclo. Pessoa desanima, solta muito fente, galinha essa dá mais pouco leite. Olha aí, ela tá bem bonita aí, né? Mineralzinho lá. O mal importante é não desistir. Se você não desistir, você consegue tudo, entendeu? Entender que todo mundo tivesse um capinhozinho que nem tá aqui. Esse aqui tá um acrato, que eu considero um capinho sumo de algodão. Os bebidos e os outros fazendo, já passei por aí, vim lá de Irupulha. Vou atravessar bem abrindo, tô lá. Fiz a fundo aí, tá vendo? Mas eu tô descendo com o colo já. Esse colo que põe o nosso aqui, pessoal, ele teve época que ele secou, expulcou. Entre 2007 pra cá, esse colo nunca mais foi mesmo. Esse ano ele ainda tá tendo uma agrinha. Não sei porque que choveu muito em 2022. Tem que falar o que é. Esse ano é nosso agora. Mas é um colo que deixou muito a desejar em questão de secar aí. No ano passado, nessa mesma data, ele já tinha cortado aqui. E aonde, aonde nós tá passando aqui, vamos passar aqui agora. Vamos ver como é que tá a situação de água também. Tá primeiro ano aqui pra ver se nós passamos de boa, velho. Aí, ó o vão aí, ó. Aí, tá vendo? Uma curva fechada dessa aqui. Lá na frente é o córrego, ó. Vamos ver se nós conseguimos atravessar isso e tomamos só. Olha, graças a Deus. Muita água ainda no Corcuia. Muita água mesmo. Tá vendo? Não põe retromática. Muita água. Isso aqui, o ano passado, nessa mesma data, não tinha água não. Tava tudo seco, viu? Mas fazer isso que eu fiz, fica o monstro no telefone, não. O telefone seus cai. Isso aqui, já pra quem é motoqueiro do Nordeste mesmo, do Norte. É o motoqueiro do Norte que quando dá pra fazer isso. Vou tirar esse aleão, subir aleão. Descer ladeira, subir ladeira. E o trato, não dá uma moto aí, viu? Aí, ó. Olha o vãozão da punha aí, tá vendo? A punha passa aí, velho. O fundo aí, ó. Olha, olha pra você ver como é que é pra subir o alto aqui, ó. A ladeira que é. Aí, pegou tua linha agora. Só pra ficar resto, tá vendo? Aqui já é o assentamento aonde eu tenho a minha propriedade, viu? Aqui é o tipo de terra que nós temos aqui. Esse e esse. O cascaio duro aí, ó. Infelizmente, essa é a verdade. Corina fala, ó. Eu quero morar na roça. Essa roça é tão boa. Você vê a roça dos outros. Tem cuidadinho. Eu quero saber se é fazer a sua e dar conta. Pegar um monte de cascaio desse aqui e fazer isso que vira um águice. De sumo de agudão. Ó, você vê o pó com mãozão desse aí, ó. Você cair aqui, não sobra nem a alma, Silvio. Chobra nem mexer. Mais uma canção pra nós atravessar aí na frente, né? E tá aberto. Eu vou deixar aberto aí. Ela já tá aberta. Não vou fechar nada não. Nem vou encostar. Já tava aberto aí. Tá vendo aí, ó? Nós ia parar aqui agora. Aqui é onde a escola pega os alunos. Pra você ver a situação desse pó com mãozão aqui, ó. O motoqueiro... A poeira não é que é? O motoqueiro é Raul Gopatiga, né? Raul Gopatiga já era, né? Agora, pessoal, nós vamos chegar na casa do São Marquinho. A gente tá conversando com ele. Pra ver se tem possibilidade ainda de nós vir ainda na pesca... Opa! Quase cai, galera! Esse aqui escorrega menos se seco, tu acredita? Escorrega mais do que não tem que deixar tudo, ó. Aí, ó. Aqui agora nós tá saindo da estradinha que a gente vê de Uruguia. Vamos pegar aí a principal aí que corta o assentamento do Meizinho. Aqui. Vocês entenderam, galera? Aqui corta o assentamento do Meizinho, aonde a gente vai agora sentido lá do São Marquinho. Sentindo a minha propriedade. E aí... Como vai? Aí por diante, tá vendo? Se eu ir aqui sentindo a esquerda aqui, ó. Eu volto lá pra Arinho, Igrejinho e volto até procura, retornando. E aqui, nesse mesmo sentido aqui também, eu encontro a mesma estrada que foi pra vocês. Que eu deixei de pegar, que vai lá. Ser a desarola também aqui, ó. Que vai. Que vai. Aqui é o nosso assentamento. Do lado de cá. Do lado direito. Rio. Ribeirão. Jareia. O lado do ponto da riqueza. Do lado de cá. O lado do ponto da pobreza. Corre do Uruguia. Que aqui corre na parcela lá. Quase sei. E aí por diante, você vai analisando. Ó a história. Ó o pó comunzão aí. Tá vendo? Feito isso aí, ó. E se esse parcela na frente, que estiver atrás, não enxerga nada. E assim vão seguir no bar, galera. Vem aqui, ó. Vem aqui já. Já pedindo vocês. Opa. Já pedindo vocês. Vem que se inscreve no canal. Deixa seus likes nervosos aí. Viu? E a gente, vamos ali. Tamo junto. Nessa batalha aí. Vem aqui, ó. 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 Vem nessa entradinha aqui, a direita, a esquerda aqui. Vem aqui, você vai pra Rocinha de Meio, de Josona de Vinte. Aqui vai pra Cade São Marquinhos. Só que não está na outra estrada. Vem sentido reto aqui. Mais ou menos 700 metros é entrada pro lote meu lá. Josona de Vinte. É o lote que ele vai fazer. É, é. Pegar reto, esprego, tomar pescadista. Aí. Pessoal, seguindo aqui, vai pra ver a propriedade. E aqui nós vamos pra Cade São Marquinhos e Sobrechó. Viu? Beleza? Eu vou levar o... Opa! 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 Você bateu o pé no chão, galera. Aí, ó. Seco demais o tempo. Olha lá onde nós está. Lá naquele autão, galera. Lá naquele autão que nós está. Olha lá onde nós está agora. Olha lá a fazenda lá. Onde nós está lá. Olha o Tangando. Pegando aqui a esquerda que ele normalmente vai pra propriedade de Sobrechó. Meu grande amigo. E descendo aqui reto aqui pro seu Marquinhos pra onde nós está indo. Pessoal, mais um abraço pra vocês. Peço pra vocês que não for inscrito no canal que se inscreve lá. Ajuda a gente aí. Tamo junto. Falou então.